Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu trago aqui para vocês um vídeo de Five Nights at Freddy's 2 Pra PC, não é pra celular Porque hoje, galera, a gente vai estar aqui jogando aqui o modo Golden Freddy Que é o modo 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 É 8, 20, 8 barra 20 do Five Nights at Freddy's 2 Vou ser sincero pra vocês, eu nunca passei do modo Golden Freddy Eu também acho que eu nunca tentei algum challenge desse jogo aqui Eu só passei da noite 6 uma vez, se não me engano E eu não joguei a Custom Night em si, com esses modos e todos aqui Isso aí que dá pra ver que tá com todas as estrelas aqui É porque, se não me engano, eu acho que usei aquela técnica do CD+, que pula a noite Em todos os modos pra conseguir os três estrelas e no modo Golden Freddy também Tanto é que tem as estrelas aqui, mas não se confunda, eu não passei desse modo aqui Então, o que a gente vai fazer agora é, vamos estar jogando, né, o modo Golden Freddy E vamos ver no que vai dar, no que vai estar dando Vamos ver no que vai dar, eu espero que consiga passar A gente já sabe que a gente tem que ser muito cuidadoso aqui com a caixinha de música A caixinha de música, ela acaba muito rápido Meu, eu não tô me sentindo muito seguro, pra ser sincero Eu não tô me sentindo muito seguro jogando esse modo aqui não, véi Porque esse modo aqui é muito difícil, galera O segredo é, é ficar com bastante tempo com o negócio aqui Peraí, vai, vai Foxy, Foxy, Foxy Ah, droga Carte de música, cara Não, ferrou Não Ah God and Freddy Odeio você, God and Freddy Odeio o God and Freddy Eu odeio ele Vamos tentar mais uma vez Vamos tentar, né, galera Eu me descontrolei muito ali Esse modo é muito complicado, galera Esse modo aqui é realmente muito complicado O segredo é simplesmente só ficar bastante tempo com a caixinha de música, véi Se eu conseguir deixar a caixinha de música com muito tempo Ok, ele não atacou dessa vez Caramba, véi Não, não, não Eu odeio o Bonnie, cara O problema vai ser o Foxy, cara O problema é o Foxy Não Ah Ah Não O Foxy vai atacar Não Não vou levar jumpscare pro Foxy Eu, eu Eu não gosto do Foxy Eu não gosto do Foxy Deu pra perceber que eu não gosto de ninguém, né, galera Vamos de novo Não Modo errado, burro Não é esse modo aqui Que modo é esse daqui? Não Eu quero o modo God and Freddy Isso É porque eu reiniciei o jogo O jogo quando você reinicia É pra mim que ele deve voltar na No 20, 20, 20, 20 Que é o modo principal, né O modo O primeiro modo que tem ali disponível Ai Ai Bosta Ai, dá pra perceber que eu não sou muito bom nesse jogo aqui, galera Dá pra perceber que eu não sou muito bom Meu maior medo, velho É o Foxy, cara Ah, não é o Foxy É o Toy Freddy Freddy agora Bonnie Ai Ai, não sei se eu vou muito rápido, velho Caramba, velho Eu tô muito lerdo, velho Tá, não é de esquerda Ai, tica Hello Hello, cacete Foxy, 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 Foxy De novo a tica, cara Não 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 Não, Bonnie Não Puts, cara Carambolas Carambolas, velho Eu tô indo muito bem Mango Toy Freddy E Toy Chica Juntos Ai, o jogo tá de sacanagem comigo, velho Ai, o jogo foi roubado Mas eu sobrevivi até que horas? Uma da manhã? Duas da manhã? Faço a mínima ideia Mas eu sei que eu sobrevivi bastante, cara Esse modo é muito complicado, velho Sério, velho Nossa, que que isso Tive uma ideia Vou fazer aqui uma coisa que eu acho que vai melhorar Eu vou Isso aqui é o quê? Ah, tudo no 10 Eu vou no Fastbear Fever, galera Mudou o tema do vídeo Vou tentar jogar agora o modo Fastbear Fever Que é um jogo um pouco mais, assim Não tão difícil quanto o Golden Freddy Mas mesmo assim é muito difícil O problema aqui, cara É a caixinha de música que acaba muito rápido, velho Ai, não me ataca não, Golden Freddy Eu sou amiguinho Ela já começou Ai, não sei se ele vai atacar Não sei, velho Há não sei, mano Não sei, velho Olá 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 Mh Olá, meu filho Olá Olá Eu só quero... Tá Maravilha Ai, eu acho que o Balloon Boy tá na sala Dois, três, quatro Cinco Ai, 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 foque-se, foque-se Peraí, é, agora que ele tá lá na sala? Não sei, ele deu dois raios Tá Twitter chica Oh, o Goron Fire desapareceu na hora Por causa do Toy Bonnie Ah Tá, não tem ninguém ali, véi Cara, velho, eu tô suando, mano Cara, você não tem ideia como a minha mão suou, véi Quando eu tava na noite, é, no 8 barra, no 8 barra 20, velho No 8 barra 10 tá bem mais tranquilo Sabia Três, quatro, cinco Ah, não, não Não Peraí, sumiu, sumiu, sumiu Ah Não, 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 não Ah Ninguém Que sorte Oi, Foxy Oh, my God Ai, Toy Bonnie Vai lá, Toy Bonnie Caramba, véi Duas da manhã Caraca, velho As noites do jogo aqui são longas, hein, galera Ai, não Hum, boa, 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 boa Ah Ah, ela ainda tá ali Hello Ok Ok Três da manhã, velho Isso nunca são muito complicada, galera Nossa Esse hello Não é um sniper Tá Ok Tamo com uma boa quantidade de bateria, galera Pelo menos eu acho Putz grila Três Quatro Cinco Mano, o que eu tô fazendo na ventilação, velho Eu tô vendo barulho pra todo lado Pera aí Ok Foxy foi embora Oh Não, 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 não Me fala que eu passei, por favor Passei, 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 passei Esse negócio é complicado pra caramba, velho Não, 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 não Ai Caramba, velho Wither Bunny Ok Ok Não Passei, 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 passei Droga de toy chica Três Quatro Cinco Ferrou Não 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 Por que? Por que não? Não, não, não Não é isso galera o vídeo para vocês tenham gostado do vídeo que de final 2 tentei quando ferro não consegui fazer berfé não consegui eu sou ruim e agora esse vídeo que espero que vocês tenham gostado se você gostou de se inscrever no vídeo por dia de final de final de vídeo por aí eu falei